Fala aí pessoal beleza que é o Michael cara eu achei aqui no meio do nada aqui mano é uma cidade como se fosse fantasmas cara maluco esquisito mano é um maluco esquisito parece parece que escala de filme de terror mano aqueles vilarejo maldito a roto de cueca mané o de cueca o donadinho de perto aqui calma aí caraca maluco o montão de cueca não tão pelado do mané e a mulher maluco que negócio doido é essa não a polícia veio perturbar aqui em cima de sério o orte leste o o o pronto sem polícia é melhor ok ok eu quero que eu atrapalho no problem agora policial o cara esses policial são muito mentiroso mano olha lá batendo toquei no meio do nada onde eu tô e onde eu tô porra vão ficar olhando aí vai embora maluco quero acabar de ver a cidade vai embora vai vai embora vai vai embora vai vai tem mais um otário de um policial ali maluco estranho o cara vai acabar me acertando que isso aqui o cara tá pelado mané e a mulher também aqui ó está com roupa está com roupa está com roupa policial foi embora dá uma olhada na cidade fantasma aqui cara parece que é a cidade de que vilarejo maldito que os caras comem carne humana sabe qual é maluco que doideira maluco muito esquisito isso aqui pô mas parece um forte tem a escadinha aqui ó caraca maluco maneirão aqui tirador de elite aqui ó pá não dá uma olhadinha mais aqui a barreira não dá pra subir de carro só tem uma entrada aqui eu acho que é muito não aqui dá pra passar ó por aqui dá pra passar mas aí dá não que que ali mexa a paciência não que eu tô ocupado sobe filho dá pra subir sim mas é maneiro aqui ó eu achei pura ai já tem medo ainda seus caipiras vamo morrer caipiras nojento comedor de carne não meia aqui por um segundo aqui calado? caraca eu não tô calado calado, vamos lá caraca ninguém maluco escuro mano corre não vovó corre não cadê o outro? cadê o outro caipira? eu o perdido? nojento caraca caraca meu irmão, que bagulho doido cara chamar o tio Lester aqui, bora tio entende logo caraca, estou esperando um minuto a polícia está chegando aí a polícia acha que não vai vir aqui não será que vem? maluco, que lugar doido não queria imaginar encontrar um troço desse no meio do nada não dá pra entrar não mas sobe no telhado não sobe no telhado caraca, tem uma maluca ali os caras nem me viram deixa a polícia ir embora que eu vou matar eles os caras estão ali conversando ali a sombra deles ali a sombra deles ali ali, mas ali ah, vou pipocar, mané e o cara está fazendo pipi toma, rapaz vem não, bota a cara não vou eliminar esses caipira tudinho, mané cadê? estou me vendo não não merda ai sem querer, mané pulei lá de cima sem querer, maluco caraca onde é que é o lugar? é pra lá pô, eu apareci longe, mané vamos lá, vamos acabar de examinar aquela área lá ali, a casa ali que bagulho sobe, mané que bagulho doido, mané cadê a entrada? maluco pô, se vocês conhecem isso aqui, cara comenta aí, mano bota nos comentários aí pra me saber o que é porque eu nunca vi, mané eu achei isso sem querer olha lá sobe tem mais uma casa lá em cima, ó olha, tem caipira ainda ah, o caipira, olha lá estou batendo um papo, mané o cara me viu, mané toma caipira nossa tem muito, maluco maluco pô, me derrubaram, mano eu vou matar você eu vou matar você pô, é logo aqui ali ah, não vou matar todo mundo, mané não quero nem saber vou acabar com com esses bastados já viu o Floresta Maldita? já viu esse filme já? Floresta Maldita? lembra esse filme, mané quem não assistiu assiste aí, cara filme sinistro os caras porra os caras vivem na montanha comendo carne humana entendeu? eles pegam os turistas aí não, dá pra entrar não uma torre mas essa torre aqui é moderna oi sobe, 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 sobe que dá dá um esconderijo ih, mané alta voltagem, mané agora eu vou quebrar esses otários daqui, mané cadê eles? vou procurar eles lá embaixo um tirinho só pra cadê eles? ah, fugiram? vou lá embaixo pegar bora seus caipira opa pô, tá muito alta aqui vou acabar morrendo de novo mas aqui é sinistro uau segura segura no mato segura no mato segura, mané segura, segura nossa, sério mataram os caipira vem cá cara pelado, mano espera aqui caraca quer brincar? não tá quer brincar? ah, é? tá xingando a minha mãe? tô bem tem mais um tacar aí o nojento porra, a polícia tá vindo aí, mané acabar com esse otário morre, morre, pelado o que é que tem de bom aqui? vamos examinar a cidade pô, a polícia tá vindo ali caraca, tem que me esconder da polícia, mano vou entrar aqui embaixo dessa casa não dá pra entrar não dá pra entrar aqui rápido tá vindo um helicóptero, caramba céu é? tá vindo